Quem vem jogando duas vezes na semana já sabe o que e como deve ser feito o trabalho, ainda que cada adversário tenha seu estilo de jogo, ainda que seja o Montes Claros líder do grupo invicto no módulo 2. Por isso, à véspera do jogo, o melhor a fazer é um rachão em meio campo, no autêntico dois toques, ou ainda mais diferente, como um futebol. O que importa é quebrar a atenção com uma atividade leve e prazerosa, se bem que certas coisas não há como tirar do pensamento. Como quem entra jogando logo mais à noite contra o Montes Claros. Alan Taxista, por exemplo, não foi para o jogo passado, mas está liberado pelo DM. Já Gabriel Davis ainda não atuou por um jogo inteiro, mas no pouquinho que jogou, ele mesmo se lembra do que fez? Foi um gol onde o Diniz arrancou com a bola e eu estava pelo meio, dei a arrancada e o Diniz teve a felicidade de dar um passe onde a qualidade que ele tem maior é o passe. Então eu dei o chapéu, uns falam que foi chapéu, uns falam que foi pelo lado, e acabei fazendo a conclusão. A outra alternativa é Alan Taxista na função específica do atacante. Pra quem tem experiência, o que vier é pra ser cumprido. Hoje o Berlândia Esporte tem um grande elenco, todos têm condições de poder atuar aí como titulares, então fica a escolha mesmo do comandante aí. A gente espera que ele possa fazer a melhor escolha aí, porque o que importa é a vitória do Berlândia. E essa pode ser a dúvida, ou a certeza do técnico Elton Fajado para encarar o Montes Claros. Nós fizemos um trabalho que a gente acha que vai acontecer no jogo, trabalhando bastante a questão das bolas paradas, e como não tem tempo hoje, já não tem como treinar mais, chamamos alguns jogadores ali no quadro, mostramos como é que a gente quer o posicionamento, e vai ter que ser feito dessa forma a partir de agora, mas já sabendo, a gente não pode reclamar disso, porque o trabalho foi pautado em cima disso, de fazer uma boa base física, e durante o campeonato, a gente ir colocando, lógico, a questão tática, que eu já acho que estamos com a consistência tática muito importante, muito definida, já está ficando aquele time que, sem a porta de bola, já sabe onde se posicionar, é o que eu falei para os atletas também, dentro dessa questão tática, tem que prevalecer a individualidade deles, que é o que a gente sempre fala, o time jogando para frente, buscando gol, então acho que nós estamos no rumo certo, e a tendência agora é só melhorar.